O grupo Trajitoc pediu para mim responder umas perguntas sobre diversas questões. Eis aqui as perguntas com suas respectivas respostas. Pergunta. Seria a faculdade o mal necessário, tendo em vista os perigos para a alma, para conseguir renda seguramente, ainda mais por causa da inflação? Resposta. A faculdade, sim, seria o mal necessário, se por mal necessário entendemos o mal moral que devemos sofrer para alcançar um bem. Vivemos no meio de uma sociedade corrompida em todos os aspectos. Nós estamos no mundo, mas não devemos pertencer ao mundo. Devemos estar firmes em nossa fé, para não nos deixar convencer pelas falsas doutrinas que poderiam introduzir nas matérias a estudar e para não relaxar nosso comportamento, deixando-nos arrastar pelo mau exemplo. Pergunta. Como vencer o mal do século, a preguiça, sem cair no outro extremo da obsessão pelo trabalho? Resposta. Para vencer a preguiça, devemos combatê-la com a virtude oposta, que é a diligência. A virtude vem do latim virtus, que significa força, porque é necessário ser forte para praticá-la. Aconselho tomar as seguintes resoluções. Determinar uma hora para dormir e acordar. O uso desnecessário do celular é uma forma de preguiça. Pós o tempo que perco nele, poderia aproveitá-lo para fazer outra coisa mais útil. Última resolução. A partir das oito da noite, não usar mais o celular. Pergunta. No geral, como uma moça deveria planejar o futuro de sua vida? Visto que o trabalho entraria em conflito direto com a maternidade muitas vezes? A faculdade vale a pena? Resposta. Uma vez terminado o ensino médio, é necessário refletir no estado de vida que Deus chama, ou na vida religiosa, ou no matrimônio. E para isso é necessário rezar e pedir conselho para não errar na escolha do Estado. Para uma moça que vai casar, a faculdade não vale a pena, pois a finalidade de uma mulher casada é de ser mãe, que tem como dever cuidar e educar os filhos e se dedicar aos afazeres domésticos. E é o esposo que cumpre procurar o sustento conveniente para a família. O que pode fazer é, uma vez terminado esse ensino médio, pode fazer curso de cozinha, costura, bordado, etc. Pergunta. Em um mundo tão decadente e degenerado como o de hoje, ainda vale a pena querer ter muitos filhos, tendo em vista que eles sofrerão muito no futuro? Resposta. O mundo sempre tende à decadência. Não é de admirar. O Eclesiastes diz não há nada novo debaixo do sol e ninguém pode dizer eis aqui uma coisa nova porque ela já existiu nos séculos que passaram antes de nós. Apesar dessa decadência, a providência divina nunca falta. Até hoje, a criação cumpre com a finalidade determinada por Deus, que é dar o sustento necessário a toda criatura para sua conservação. Não devem, pois, os esposos desconfiar da providência. Nosso Senhor mesmo nos lembra a essas verdades no Sermão da Montanha, em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 28. Ele conclui dizendo, Pergunta. Pergunta. Até que ponto devo falar ou devo calar quando, junto dos amigos e parentes que não têm noção de religião? Como devo contribuir para sua salvação? Resposta. Na medida de nossos conhecimentos, devemos instruir os nossos parentes e amigos no que se refere à religião, fazendo que eles vejam os erros do modernismo, principalmente quando eles nos perguntam coisas relativas à nossa fé. Devemos fazê-lo com caridade, com a finalidade de instruir, sem querer impor nossos conhecimentos. Se eles aceitarem nossos conselhos, Deus seja louvado. Pelo contrário, se não os aceitarem, devemos rezar por eles. Pergunta. Qual seria o limite saudável para se informar sobre profecias e revelações? Como não se assustar diante de possibilidades como os três dias de trevas? Resposta. Toda a escritura divinamente inspirada é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para formar na justiça. Palavras de São Paulo, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A revelação terminou com a morte do último apóstolo, São João. Toda profecia ou revelação privada deve estar conforme com a divina revelação e a tradição da igreja e não se afastar dela. Devemos preferir as profecias da Sagrada Escritura a qualquer outra revelação privada que não tenha sido aprovada pela igreja. Nosso Senhor dizia, Vigiai, pois orando sem cessar, a fim de que vos torneis dignos de evitar todos estes males que devem suceder e de aparecer com confiança diante do Filho do Homem. São Lucas, capítulo 21, versículo 36. Fidelidade é a palavra-chave de nossa salvação. Se nós somos fiéis no cumprimento de nossos deveres para com Deus e o próximo, Deus, por sua vez, será fiel para cumprir suas promessas. Pergunta Pela história dos santos, conhecemos a grande mortificação e caridade deles. Nós também temos um dever parecido nos dias de hoje? Resposta Sim, pois se não fizermos penitência, todos pereceremos. São Lucas, capítulo 13, versículo 3. Toda a nossa vida deve estar dirigida a imitar nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o caminho à verdade e à vida. Ele trilhou um caminho de penitência e por esse caminho é necessário conformar nossas ações. Para segui-lo, devemos renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz todos os dias com paciência. Esse é o caminho dos santos que tiveram como recompensa a salvação. Lembremos que a porta que conduz a vida é estreita e apertada e a que conduz a perdição é larga e espaçosa. Pergunta Como podemos progredir na espiritualidade e como ter noção do progresso? Eu diria resposta Eu diria melhor como progredir na santidade, pois todos somos chamados a ser santos. O melhor meio para progredir na santidade é a oração e a oração por excelência de todo fiel católico é o terço. Rezar todos os dias o terço de joelhos e com atenção é um grande meio para progredir em nossa santificação. Se nós somos fiéis no rezo cotidiano do terço Nossa Senhora nos dará a conhecer as faltas que devemos corrigir. Confiemos nossa santificação a ela por meio do terço. Os sinais que indicarão nosso progresso serão por exemplo se somos mais pacientes mais obedientes castos evitamos criticar os efeitos do próximo etc. Pergunta Quais seriam as opções do seminário mais viáveis hoje em dia? Resposta Para todo jovem tradicional da resistência que deseja entrar no seminário atualmente só tem duas opções. ou no seminário de Donfort na França ou o seminário que está perto do mosteiro em Nova Friburgo Rio de Janeiro Os seminários da Fraternidade Sacerdotal São Pio X não são recomendáveis pois enfraqueceram no combate da fé tentando fazer um acordo com Roma modernista o qual é um grave perigo pois tem como consequência aceitar todas as reformas pós-conciliares não são recomendáveis também os seminários daqueles que já fizeram acordo com Roma como o IBP Cristo Rei e outros Pergunta como ter devoção ao Santo Padre nessa situação Resposta A devoção que devemos ter para com o Santo Padre o Papa é rezar por ele pela sua conversão Não devemos aceitar a posição sede vacantista Não é uma posição católica Contradiz a perpetuidade da igreja prometida por nosso Senhor Contradiz nossa fé Que é a fé? Um firme assentimento de uma verdade revelada por Deus Mesmo que não compreendamos o mistério Devemos submeter nossa inteligência a Deus que é a verdade Pergunta Como buscar apoio e orientação sem ter nenhum padre tradicional por perto? Resposta Quando desejem esclarecer dúvidas sobre a fé consultem fontes confiáveis na internet Recomendo os textos e vídeos do site do mosteiro da Santa Cruz Nova Friburgo e do mosteiro Nossa Senhora da Fé Candeias Bahia Podem também consultar um dos padres desses mosteiros Pergunta O que um leigo comum deveria estudar e até que ponto? Levando em conta que nem todos devem ser estudiosos pelos deveres de Estado Resposta A ciência das ciências é a doutrina católica É a verdadeira sabedoria As outras ciências também são úteis Mas se as ignoro não serei julgado por isso Mas se desconheço culpavelmente as noções elementares do catecismo serei julgado por isso Para o leigo comum não é necessário ter um conhecimento aprofundado segundo o preceito de São Paulo Não saiba mais do que convém saber e sabê-lo com moderação Pergunta Sei que tenho que melhorar os gostos do que assisto e escuto Como fazer essa mudança seria mais gradual ou mais radical Para isso responder esta pergunta só vou dar alguns conselhos Quais conselhos relativos à música e ao uso da internet Com relação à música aconselho evitar ouvir música onde prevalece o ritmo O ritmo vai dirigido ao corpo e nos leva às coisas terrenas Então evitar também a música romântica ouvir música onde prevalece a melodia A melodia eleva a alma dependendo do tipo de melodia também mas normalmente eleva a alma e a pensar nas coisas de Deus Daí a música gregoriana que é uma melodia simples sem nenhum acompanhamento e eleva a alma Então ouvir música clássica Conselhos com relação à internet Não assistir filmes séries novelas Evitar os videogames Evitar ter muitas redes sociais Principalmente Instagram tem muitas fotos e tem outro tipo de redes sociais também TikTok Evitar tudo isso onde tem muitos vídeos fotos Ficar com uma só Uma só rede social e assim ficar livre do celular Quanto mais se desapegar do celular melhor Então são as respostas das perguntas Tchau 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 Tchau